Música Parei na praça 11 com o carol da mão Pois eu já tinha passado no estacizar Foi o vento que soprou Saúde apertou As ilusões a chorar Lembrando dos antigos carnavais Dos bambas que passaram por aqui Pra mim isso é só o sagrado Eu me ensino abençoado Me espere nessa boca aí Pra mim isso é só o sagrado Eu me ensino abençoado Me espere nessa boca aí Parei na praça 11 com o carol da mão Pois eu já tinha passado no estacizar Foi o vento que soprou 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 Sopra que apertou Quase fui a chorar Lembrando dos antigos carnavais Os bambas que passaram por aqui Pra mim isso é só o sagrado Pra mim isso é só o sagrado Eu me ensino abençoado E espere nessa boca aí Sempre no meu caminho Vim a encontrar Um lindo menino Sentado a cantar Era um samba Desses divinais E aquele recudo Não se escutava mais Caí Caí A bota de orvalho do céu Eu ainda não chorava Mas já chorava Ismael Caí A bota de orvalho do céu Eu ainda não chorava Mas já chorava Ismael Meu diretor Sou diretor de bateria Sou do apito da concentração Não vou pois estou muito concentrado Nas lembranças do passado Que parte do meu coração Não fica resto Estilagem ou deverá Cartão na balda Portela E só trouxe o noel Os outros sambistas Não posso falar Pois tenho a garganta Já comecei a chorar Que saudade Os outros sambistas Não posso falar Pois tenho a garganta Já comecei a chorar Mas por isso Eu parei Parei A nossa voz E a nossa voz Foi pesante A nossa Estar 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 Carilho, 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 carilho Carilho, 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 carilho Carilho, 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 carilho Carilho, 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 carilho Carilho, carilho, carilho Carilho, carilho, carilho Carilho, carilho, carilho 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 Amém. Amém. Amém.